Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Tem um ditado lá no Rio Grande do Sul que diz que nada está tão ruim que não possa ficar pior. E eu acho que a reforma política que estaremos iniciando a votação hoje à tarde pode ficar pior, sim, senhor. Não existe, na minha opinião, nenhum país que cresça democraticamente, instituindo o que está sendo debatido nessa casa, que é o Distritão. Que partido é esse que não vai valer nada para as eleições, que vai considerar apenas os mais votados de cada estado, de cada município. Imagine os vereadores. Cada partido vai colocar nessa proposta, senhor presidente, apenas os favoritos. A pessoa que quer mostrar o seu trabalho, que quer representar uma categoria, estará fora dos planos dos partidos. Concedo a palavra ao deputado Heitor Chu, um minuto. Brasília, presidente, vive um tsunami de prefeitos vindos de todos os cantos desse país. Capítulo 3, Oh Soil, que é muito bom. É muito bom. Obrigado.